Ah, rapaz! Vai começar aí, pai? Você viu que tá quente? Pode abrir um pouquinho a janela? Pode, eu abro pra você. Você pode me emprestar um óculos escuro, pai? Pra quê? Tô com visão meio... tô com visão meio atrapalhada. Pô, cara, na verdade, eu tô com óculos escuro, pai. Eu acho que isso aí é desculpa pra... pra não olhar agora. Uma olhada igual você entrar. É. O que eu quero, hein? Só que meu jogo de parto tá no meio da hora. Faz tempo que você joga? Dez anos. Dez anos. Será que não dá pra abrir outra janela aqui? Não, eu vou abrir pra você ali. Tá, porque tá calor. Tá, não tá? Tá. Bateu a mão em pôr não, pai? Você ou qual, pai? Fala, né? Fala com o pessoal. Tá sentindo calor não, pai? Não faz não, né? A loura não fez aqui, né? Se eu for no meio ali, ó. É um cara que... se eu for pra lá, ele mata as três uma vez. Então a gente tem que olhar a estratégia também. Você não acha que é melhor que ele tá sem óculos? Eu acho que ele não tem saída, não, pai. Eu também acho que é melhor que tirar o óculos. É melhor que tirar o óculos. Só pra gente ver o olhar deles na jogada. É, a gente não sabe onde ele tá olhando, né? É melhor que tirar o óculos. É melhor que tirar o óculos. É melhor que tirar o óculos. Você tá pensando na jogada? Ele já falou que eu perdi o jogo. Agora que eu perdi, eu vou tentar arriscar também, né? Arrisca, pai! Não perdeu não, pai. Acho que seu caminho não vai ser bom não, pai. Não vai não, pai. Arruma aí que eu tô agora, eu tenho que perder. Eu vou tentar a vida dele, mano. Eu acho que vai ser nossa, mãe, cara. Onde você mora? Minha vida agora tá na suporca, viu? É? Onde você fica? De onde você é? Bahia. Bahia? Você tem que ficar quanto tempo aqui? Na maromba eu tô pensando em ficar aqui uns 20 minutos. Só isso? Vencer ele e ir embora. Querendo me ganhar? Eu queria ver você jogar mais, você não quer me ensinar? Tem que pagar, cara. Tem que pagar, cara. Tem que pagar, cara. Tem que pagar o tempo, nossa. Será? Não, acho que sim. Eu acho que ele tinha que ficar mais, não é? Olha. Tem que pagar. Deixa eu prender, cara. Sua? Ali, pai, ó. Vou colocar pro calor. Ah, sim, falou. Que bom. Tá bem, cara. Gente, ele é muito saudável. Pô, tô com calor. Tô com calor, não? Tá com calor, tá com calor, hein? Tá com calor, hein? Com quantos anos você começou a jogar? É aqui, né? Sozinha. Quero ver a academia? Sozinha. Quero ver, irmão. Ah. Ah, você tá respondendo só o básico? Toda manhã, quer? Sem falar muito, cara. Só o básico mesmo. Não quero perder o meu próprio, assim. Eu quero ganhar, não sei, mano. E aí, Jorge? Vou meter, hein? Vai aqui. Caralho, foi menor, né? Caralho, foi menor, né? Caralho, tem problema com tirar o choro? Não. Não, não. Calma, não. Caralho, tá um foda, gente. Já, né? Calma, tá? Muito bem. Meu cabelo. Você é casado? Tem namorada? Estou casado. Ah, tá explicado, então. Não, não. Estou explicado. Ai, meu Deus. Você vai pegar o meu sofá depois desse jogo? Não, não. Não, não. Não, não. Eu digo que a sinuca tem ganhadeira, então tem que forçar pra ganhar, entendeu? Não, não. Vai apanhar até eu perder, ele vai apanhar. Minha cara de vencedor não tá? Você acha desse jogo pouco difícil? E mais uma porta? Vai. Ele tá morando bem forte. Vocês estão me ajudando aí. Vai prevalecer um pouco na mesa, ó. Olha, a gente não tá pensando na festa? O cara tá me vencendo na força. Opa, que amorzão. Falar pra galera aí, Brasil. É, eu tô burro, tá me vencendo na força. Tô suando. Tô suando. Tô suando. Tô suando na pressão, entendeu? Eu tô testando, pai. Isso vai ser muito bom. A gente tá vendo? Isso vai ser um teste. Claro. bocão Caraca, pai. Não tô te pedindo de você não ensinar o ecabacicuinho. Agora eu não tenho pressão porque ele não pega mais. Vai corsa essa bola? Eu acho que você vai agora, né? Agora é a hora do Brasil, pai, que não tem jeito, eu vou falar Permaneci quantos minutos na mesa? Tá bom! Não, o Tog mandou muito bem Agora é hora das minhas, né? Meninas, pressão, agora que parada tá... Última bolinha Será que você aceita, Eduardo? Entendi Não vai aceitar, não Não vai aceitar, não Errou! Já sabe... Vai me vencer desse jeito, Eduardo? Você tá com um pouco nervoso? Covardia, isso aí Tem alguma coisa de desconcentrando? Acho que é o peso que eu queria no embate Ah, deve ser posto E agora? Tá defendido, central Tem alguma coisa de bola mais ou menos aí Dá um strike Fica na frente, né? Fica bem onde ele for bater A boca Acho que ele não tá concentrado, entendeu Tog? A gente pode te ajudar de alguma forma? O que você tá precisando aí? O que você tá precisando aí? Obrigado Boa Tog Você perdeu o jogo, hein, pai E se ele for bater E se ele for ver? É contra a torcida, cara Que coisa, hein? Sempre é assim Todo mundo contra ela, pô Se você precisar de ajuda É só pedir, tá? A gente tá aqui Ô, louco Meninas, acho que ele precisa de uma mão Pera aí, pai Só uma jogada pra ele aqui pra eles O cara vai te ajudar Pô, consegue a gente salvar o pé? Caralho, o maluco é brabo Porra Mas eu fiquei na mesa, pai Cara do céu, tô mal aqui Foi difícil, pai Eu venci essa partida aí, mas não foi fácil, viu, galera? Tamo junto Caraca, enfim, dá um snook no cara, pai Melhor de três, né, pai? Tem certeza? Beleza?